Pessoal, confesso que eu tô bem chateado com a situação da Lécia. Tô aqui com a Grazi. Tudo bem, Grazi? Ah, tá vendo? Um pouco triste, né? Bem triste também aqui, porque quando nós resgatamos, nós acreditamos que pudesse ser bicheira. Tô aqui com o doutor Lavi, que abriu as portas do Paulistano Centro Veterinário. Tá fechado, já é, acho que por volta de nove horas agora. Quando deve ser agora? Umas nove já, né? Tá por aí, mais ou menos. Fecha sete horas, doutor Lavi. Mais uma vez, nós aqui empurrando. Peço desculpa, eu sou até com vergonha, gente. Doutor Lavi, mais uma vez, ajudando você e sua equipe aqui a salvar mais um anjinha. Cuidar, né? Doutor Lavi, qual que é a situação da Leste, doutor Lavi? Eduardo, a gente fez trigotomia, limpamos todos os pelos dela aqui e olha o tamanho desse tumor que apareceu. Fenômeno. Inclusive, eu tô até comprimindo porque tinha bicho e não para de sangrar. Tá com hemorragia forte aí, doutor? Tá, ó. A gás não tá enxacando de sangue. Tá forte, muito forte essa hemorragia? Tá. Ó, quase não saindo de sangue. O que que que, esse tumor, o que que seria? Esse tumor maligno, benigno? Benigno não é, né? Não é, não é. Tá crescendo muito. Olha a hemorragia, gente. Tá muito forte essa hemorragia. Eu só não vou aproximar pra não... Tá muito forte essa imagem, não vai aproximar. Qual que é o procedimento, doutor Lavi? Eduardo, o avô vai ter que entrar em cirurgia agora, porque ele vai ter que... Está com hemorragia, não tá parando, isso não é? Bom, pessoal, cirurgia às pressas. Tá indo agora pra cirurgia. Doutor Lavi fez todo o procedimento inicial aqui. Tá medicada. As meninas aqui tão dando suporte. Então, ela tá delimitada, porque ela não tá anestesiada. Ela tá lá, não sei nada, só 9 reais, põe a linha de formatório e ela tá deitada. Vai pra cirurgia agora. Torçam por ela, por favor. Eu vou pedir pra vocês, nos ajudem, gente. Eu e a Graça, nós estamos cheios de cães internados aqui, nós não sabemos o que fazer. Nós temos que acertar o doutor Lavi, nós temos que arrumar adoção pra esses cães. Nós temos que pagar essas cirurgias. Nós não temos nada pra dar pro doutor Lavi. Eu quero saber o que nós vamos fazer. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós não temos como negar socorro pra um anjo desse aqui. Então, por favor, ajude a gente, pelo amor de Deus, pra salvar esses anjinhos aqui. Nós não escolhemos resgatos. Nós temos que ajudar esses anjos e contamos esse momento com vocês. Tá bom? Doutor Lavi, boa sorte na cirurgia. Deus te abençoe aí, você e sua equipe. Obrigado por ajudar esse anjinho mais uma vez. Quanto tempo de cirurgia aí, doutor Lavi, mais ou menos? Ah, Eduardo, pelo menos umas duas, três horas de cirurgia. Até a anestesia e acordada de cirurgia, umas três horas. Poxa vida. Obrigado, doutora Lavi e Grazi. Contamos com a ajuda de vocês. Isso aí. Vamos então. Doutora Lavi, boa sorte. Você e sua equipe aí. Obrigado mais uma vez, doutora Lavi. Vai dar certo. Se Deus quiser. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado.